Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha a gente aqui de volta para fazer mais uma receitinha incrível para vocês. Hoje nós vamos fazer um delicioso recheio de palmito com frango, isso mesmo. Nós vamos fazer esse recheio porque nós vamos fazer um delicioso empadão. Eu dividi essa receita em duas etapas. Primeiro nós vamos fazer esse recheio que é maravilhoso e no próximo vídeo nós vamos fazer a massa do empadão já recheando com opções de venda e preço para vocês. Então vamos aos ingredientes? Para essa receita nós vamos precisar de um peito de frango cozido e desfiado de aproximadamente 650 gramas, 150 gramas de azeitona picada, uma lata de milho, uma lata de ervilha, duas colheres de sopa de farinha de trigo, 270 gramas de palmito picado, geralmente os vidros que vendem mercado veem essa quantidade, eu estou usando toda, 270 gramas, 400 ml de caldo de peito de frango cozido, isso mesmo, você cozinha o frango com todos os temperos que você gostar e reserva a quantidade do caldo que sobrou. Aqui no meu caso deu 400 ml. E aqui na nossa panela eu tenho um dente de alho picado, uma cebola pequena picada, uma colher de sopa de pimentão picado e uma colher de sopa de óleo. Se você for fazer para venda, não coloque o pimentão, tá bom? Eu como estou fazendo para o meu consumo, eu vou colocar o pimentão. Então fica essa dica valiosa para vocês, porque o pimentão, além de muitas pessoas não gostarem, ele também diminui bastante a validade desse empadão, tá bom? Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar a fazer essa receita que é maravilhosa e já já eu volto. Então aqui na nossa panela, com fogo ligado médio, nós vamos começar a refogar esses temperos e nós também vamos usar uma colher de café de tempero baiano. É opcional, você coloca se você gostar, tá bom? Então a gente vai começar a refogar isso aqui. Vou deixar aqui fritando e assim que estiver bem fritinho, eu volto para a gente continuar esse recheio de palmito com frango para empadão, que é incrível. Você pode estar fazendo para vender em pedaços ou a um empadão grande, gente. É muito gostoso, muito vendido, vocês vão adorar essa receita. Aqui os nossos temperos já estão bem fritinhos, agora nós vamos colocar o frango a azeitona. Gente, vocês não podem deixar de fazer esse empadão, porque ele é maravilhoso e vocês vão vender demais para quem trabalha com café da manhã ou vendendo pedaços de tortas. Esse empadão aqui é divino, vocês vão amar. Vocês podem estar fazendo em marmitinhas individual também. Eu vou estar fazendo em tamanho grande, mas vocês vão ter como opção de vocês colocar em marmitinhas ou em marmitas grandes de um quilo, vocês podem estar fazendo também, tá bom? Essas embalagens de marmitas, vocês encontram facilmente em lojas de produtos descartáveis ou produtos para festa. Então, não percam, fiquem ligadinhos aí, assistam até o final, porque tem muita coisa boa vindo para vocês. Eu já vou entrar com as receitas de panetones, panetones, chocotones, panetones trufados. Então, não percam as próximas receitas, que elas vão ser incríveis, tá bom? Então, eu vou deixar refogando aqui e já já eu volto. Olha só, aqui a gente já refogou bem, agora nós vamos colocar o palmito. O palmito você deixa para pôr sempre por último, tá bom? E vamos dar mais uma mexadinha para esse palmito se incorporar na receita. Dessa forma. Agora aqui, nós vamos colocar mais ou menos umas 5 colheres de sopa de água nessa farinha de trigo e vamos mexer para dissolver bem, porque se você jogar essa farinha de trigo aqui diretamente, vai virar uma lambança, vai ficar empelotado, não vai diluir e não é bacana, não é verdade? Dessa forma, eu gosto de ensinar o passo a passo para vocês, para vocês estarem fazendo e acertando. Aqui, eu tenho o caldo do frango, eu vou misturar essa farinha de trigo aqui dentro, para ficar ainda mais fácil de dissolver, ó. Dá uma boa mexida para ela dissolver mais, para não ficar nenhum bruminho e só então você acrescenta aqui, ó. E já começa a mexer, tá bom? Vamos mexer isso aqui bem Para ficar bem cremoso esse recheio Eu vou acrescentar aqui também um pouco de salsinha picadinha no final Se você for fazer para vender até a salsinha você pode colocar, tá bom? Mas o coentro eu não aconselho Se você quiser e gostar, você pode acrescentar aqui também um cubo de caldo de galinha ou de frango ou um pacotinho de tempero pronto do seu gosto, tá bom? Tem várias opções no mercado de frango, de carne, de legumes Você escolhe, pode estar colocando sem problema algum Aqui é a hora também da gente acertar o sal Então eu vou experimentar um pouquinho para estar vendo como que está Para mim está super bom porque o meu caldo de frango já tinha sal já tinha todos os temperos Então eu não vou estar colocando mais sal aqui, tá bom? Essa quantia para mim foi o suficiente Aqui Eu vou tampar a panela e deixar cozinhando por uns 5 minutinhos e já já eu volto Olha só, o nosso recheio já ficou aqui no fogo por 5 minutos cozinhando Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa rasa de salsinha E vamos mexer Lembrando que é opcional a salsinha Você coloca se você gostar Qualquer um desses ingredientes você pode estar trocando pelo que você gostar também, tá bom? Olha que coisa mais linda Agora eu vou desligar o fogo E o nosso recheio de palmito com frango já está pronto Olha isso, gente Maravilhoso, não é? Eu vou deixar aqui esfriar por alguns minutinhos e já já eu volto para mostrar para vocês a consistência desse recheio Olha só, o nosso recheio de frango com palmito finalizado Esse recheio você pode estar usando não só para empadão como para torta salgada como para arroz de forno também fica uma delícia Olha que coisa mais linda, gente Vocês não tem noção do cheiro que está aqui O cheiro está lá na rua Os vizinhos já estão sentindo e já vieram me falar O que você está fazendo hoje, Niki? Está tão cheiroso Olha isso Maravilhoso, não é? A validade desse recheio é de 3 dias mantido em geladeira até a hora de você montar o seu empadão, a sua torta ou o seu arroz de forno É incrível Rende 1,6 kg de recheio para você Tá bom? Então vale muito a pena vocês estarem fazendo porque fica muito, muito saboroso Então essa foi a receitinha de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá aquele joinha para ajudar na divulgação do canal Não percam o próximo vídeo porque nós vamos fazer um empadão maravilhoso com esse recheio aqui Então fiquem com Deus e até a próxima receita Tchau 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 Tchau